Existe um ponto de vista em projeto chamado Design for Function and Performance Ele caracteriza vários aspectos de um produto Um deles, um dessas características é a aerodinâmica Que é o assunto que eu quero tratar neste vídeo Espero que vocês gostem A ciência da aerodinâmica sempre foi percebida de modo muito empírico Quando se tratava de projéteis em lançamento Tal como flechas ou mesmo em esporte quando a gente fala de bolas em jogo Empiricamente era decidido quais eram os principais formatos Mais ou menos eficazes conforme a velocidade e a distância Os formatos dos animais também nos mostram o que é ótimo conforme as suas finalidades Na aviação, por exemplo, nós estudamos muito a questão das asas dos pássaros Conforme a finalidade daquele pássaro ou o modo como aquele pássaro age Junto com a mecânica dos fluidos A aerodinâmica foi um tema bastante estudado mais lá no século XX Devido à aviação E quem teve bastante ênfase nessa área foi a NACA Que nas décadas de 1930 e 1940 chegou a estudar vários perfis de asas A NACA foi extinta e hoje ela é a atual NASA Então eles foram responsáveis por estudar perfis e geometrias de asas Para otimizarem seus projetos Aqui no Brasil, de modo equivalente, nós temos o CTA O Centro Técnico de Aeronáutica E o INPE, que é a NASA brasileira A aerodinâmica é muitas vezes tema de conflito entre a engenharia e o pessoal de design O estúdio responsável pelo design ou pelo design gráfico Ele é responsável pela semântica do produto Então o estúdio vai estar mais preocupado com aquilo que é bonito A engenharia com o seu aerodinamicista Ele vai se preocupar mais com a eficiência energética Dependendo do produto Quando a gente fala de aerodinâmica, a gente lembra mais de aviões e carros Então ele vai estar preocupado na melhor eficiência energética Porque atrito com o ar gera perda de carga Então o engenheiro aerodinamicista vai estar preocupado com a máxima eficiência energética do design Se um carro fosse feito só por aerodinamicistas Ele teria um formato de gota ou de uma asa E o design sempre seria assim Como no passado já houve carros com o formato de gota Bem, a eficiência aerodinâmica vista pelo engenheiro Ele se dá em dois valores adimensionais É o chamado de CD, que é força de arrasto Onde o D é do inglês drag E o CL, que é força de levantamento Que o L coincide com português, mas o L é de lift Então nós temos esses dois fatores adimensionais Chamados CD e CL E cada geometria terá o seu valor para CD e valor para CL Visualmente falando, as geometrias mais eficientes São as que produzem menos turbulência No caso do que eu estou mostrando aqui Quanto menor a cauda E menor o ponto de desprendimento da lâmina do ar Ou da água, se for de hidrodinâmica, melhor Aqui evidentemente temos a relação com o número de Reynolds Para quem já estudou a mecânica dos fluidos Ou seja, qualquer fluido ele escoa em três regimes Laminar, transiente ou turbulento A menor perda de carga de energia É quando ele está no regime laminar Então se evita para aviões e automóveis e outros veículos Que se tenha a transição para o regime turbulento A equação para a força aerodinâmica é a que eu estou mostrando aqui Se nós simplificarmos ela Que é esse meio de densidade do fluido Vezes velocidade do fluido ao quadrado Vezes a área exposta Vezes o fator CD ou CL Se nós simplificarmos ela Nós vamos ter que a força é igual massa Vezes aceleração Como já é bem conhecido Vezes o fator CD E é aqui que entra a questão da geometria Pois cada geometria vai ter um CD diferente Houve um engenheiro alemão chamado Rohner Que tabelou o coeficiente de arrasto de alguns corpos No caso o CD O número C mais próximo de 1 é o cubo O mais próximo de 0 é a gota Que teria 1 por 2,5 Que tem um valor bem próximo de 0 E a mais alta que ele tabelou foi a do prato circular com 1.17 Um paraquedas Que teria que ter um valor acima de 1 Eu já encontrei em alguns sites O valor de 1,75 1,75 Uns testes de Worcester Que é uma faculdade Uma universidade Uma escola técnica Ele tem no seu arquivo Um TCC com 8 formatos de paraquedas Na qual tem impressionante 6,37 de CD De uma das tabelas que ele apresenta no trabalho O coeficiente de arrasto Que é o CD É o principal dado coletado nos túneis de vento Academicamente Nós usamos modelos em escala Em túneis de vento ou de água Empresas como a Aerolab Ela faz versões grandes Mas também faz versões acadêmicas Aqui no Brasil Eu conheço Se não me engano Na PUC De Minas E no Senai Cimatec Que fica em Salvador Na Bahia Que é da Aerolab A empresa inglesa Modelos acadêmicos de túneis de vento O cálculo Ele é um tanto complicado Ele envolve o número de Reynolds E a relação número de Reynolds E o CD Ele gera um gráfico Que tende a uma assíntota E tende a estabilizar Essa assíntota Ela tende a estabilizar No valor de CD Quanto maior a velocidade Quanto a velocidade é baixa O CD Ele tende a ficar oscilando Quando estabiliza Você dá o valor preciso De CD Em um carro Em um veículo Em um automotivo Em um carro A gente fala de forças aerodinâmicas Consideráveis Para calcular o CD Entre 80 a 110 km por hora Já ouvi falar até de 140 km por hora Para achar o valor de CD No caso era feito em túneis de vento De escala maior A área de teste de um túnel de vento Ele costuma ser 10 vezes o valor do produto Ou seja O produto ele tem 10% Do tamanho da área de teste Bem Agora quando a gente fala de projeto De projetista De produto A gente está falando Da finalidade do produto Então a aerodinâmica Ela vai estar associada Com o produto A forma do produto Vai estar associada Com a sua finalidade Carros de passeio Eles precisam reduzir o arrasto Pois isso economiza combustível Inclusive nesse sentido As pesquisas de aerodinâmica Elas avançaram bastante Com a crise do petróleo De 1970 Cada carro ele possui um valor de CD diferente Os carros de passeio Eles estão entre 0,25 e 0,35 A exemplo do Taurus De 1985 Ele tinha 0,32 Em 1996 Ele tinha 0,29 Era um design Um tanto arredondado Mais ou menos no estilo Daquele Ford Ka Primeiro que lançou Se não me engano Por uma questão de estética Em 2000 eles lançaram um Que apesar de ter um coeficiente De arrasto maior Foi mais agradável visualmente O de 2000 tinha 0,3 O Taurus Fabricado no ano 2000 A Chevrolet teve muito problema Com o Malibu E antes de 2013 Eles tinham um coeficiente De arrasto de 0,35 E o problema que ele tinha Era que o público Dizia que ele era muito gastão Então eles desenvolveram Uma nova versão Com melhorias de design E ele conseguiu passar De 0,35 Para 0,29 O que é bastante coisa Achar esses valores CD Ele é bem complicado Tem que achar pela internet Tem que dar uma garimpada Caso você queira realmente saber Economia de carro Eu recomendo que vocês busquem O aplicativo do Inmetro E ele consegue comparar Um carro com o outro Eu devo estar colocando Na descrição desse vídeo Onde se encontra esse aplicativo Existem alguns macetes de design Que são bastante conhecidos Tal como Defletores de ar Para evitar sujeira No vidro traseiro Retrovisores De preferência pequenos E com uma certa distância Do pé da coluna A Do carro As rodas Elas devem estar O mais fechada possível Os pneus Devem ser o mais estreitos possível Vai depender do projeto A admissão Do que o projeto admite A grade frontal Ela deve estar fechada Ou com o mínimo possível De entrada de ar No caso da refrigeração E bem Aqui nós temos Algumas tecnologias De grade Que fecha em alta velocidade Isso começou a aparecer De uns 10 anos para cá Uma das empresas Que lidera Esse tipo de tecnologia É a Reuscheling Não sei se é assim Que pronuncia Uma empresa alemã O Rochling Bem Muitas vezes nós vemos As grades dos carros Como grande Mas é Técnica de estúdio Isso As vezes a entrada real É muito menor Do que aquilo Que a gente realmente vê Os carros Eles também tem que ter Um leve rabicho Para melhorar O escoamento do ar De preferência Ter algumas retas Na traseira Para formar Aquele efeito da gota Para não gerar Turbulência atrás Aquele rabo turbulento Em alguns casos Também elementos Que geram um vórtex Afim de que A lâmina de ar Grude Na superfície do carro Para que ela não descole Do carro e gere turbulência Alguns carros conceitos Conhecidos É o Da Volkswagen É o XL1 Que tem o CD Calculado em 0.189 Que é bem baixo Como é possível De ver na foto Nessa imagem Do protótipo Nem retrovisor Ele tem É tudo por câmera E observe que a roda De trás está fechada O que é uma recomendação Mencionada Além de ele ter Um formato de gota Ele tem Essas arestas Na traseira Como mencionado Que é uma regra Geralmente o estúdio Já está preparado Para seguir ela Bem, no passado Nós tivemos também Outros carros conceitos Como por exemplo Esse Ford Probe 4 Fabricado em 1983 Que teve o CD De 1.15 E no mesmo ano Em 1983 A GM fez esse Aero 2002 Que deu o CD De 0.14 A GM Deu esse nome De 2002 Pois eles imaginavam Que em 2002 Os carros seriam Nesse estilo O que não é o caso A tendência de design Absolutamente não é essa Mas era o que eles estavam prevendo Ruídos também são considerados Como problema de aerodinâmica Por exemplo As antenas automotivas Eles costumam ter Um espiral em volta Quando a antena é mais longa Hoje parece que alguns carros Tem uma espécie de barbatana De tubarão Que parece também As geometrias Que geram um vórtex Acredito que Até a antena É pensada Para não fazer ruído E também para Fazer com que A lâmina de ar Cole no veículo Alguns modelos esportivos Tal como a Ferrari 599 Eles trabalham Com aerodinâmica Na geometria do piso Incluindo Ele tem um mecanismo Bastante interessante Que é o mecanismo De sucção de ar Que ocupa boa parte Do porta-malas Da Ferrari Eu acredito que O público-alvo Não se importa muito Com o porta-malas Da Ferrari Então ele tem todo Esse mecanismo Dentro do porta-malas Só para fazer Uma sucção de ar E melhorar a lâmina De escoamento de ar Que dá uma eficiência energética Em questão de velocidade Maior para o veículo Os caminhões Eles tem Uma coisa chamada Kit aerodinâmico Que tem vários elementos E muitas vezes São vendidos Para empresas de logística Afim de que elas Economizem No combustível E na eficiência Da sua frota Por incrível que pareça Esse mercado de kit aerodinâmico Para caminhões Ele sofre um certo desprezo Por muitos caminhoneiros Pois eles percebem Como algo inútil Além de negarem Atirar alguns penduricalhos De adorno Pois esses penduricalhos Geram arrasto No caso de produto avião Ele vai precisar Do CL Que é o lifting Para levantamento Bem como também O CD Para melhorar o arrasto Tudo isso Para otimizar o consumo É um paraquedas Um produto paraquedas Ele vai ter que aumentar O arrasto Ele vai ter que ter O CD Maior que um Muitos carros de corrida Tipo de Fórmula 1 Eles precisam trabalhar Com o downforce Que é a força para baixo Afim de fazer curvas E quando eles estão em retas Eles não precisam De downforce Outros produtos Tal como cafeteira Geladeira E outras coisas No máximo Talvez o que eles usem Dessa ciência Seja a mecânica dos fluidos Devido aos fluidos internos Mas é muito pouco provável Que se utilize Da ciência aerodinâmica Para desenvolvimento De produtos domésticos Ou que não São postos em velocidade Ou em fluidos De alta velocidade Em toda relação A aerodinâmica A gente sempre vai Depender do produto Na automotiva E em outras áreas Também O estúdio Ele vai produzir A superfície CAD A engenharia Ela vai pegar A superfície CAD E vai testar Em CAE Em CAE Computer Eye Engineering Com programas Do tipo CFD Da ANSYS Ou Flow Design Da Autodesk Que são previsões Aerodinâmicas De como aquela superfície Vai funcionar A versão que sempre É realmente oficial É a do túnel de vento Mas a gente consegue Prever em softwares As versões mais atuais Desses softwares A gente está falando Do ano A partir de 2015 Para frente Esses programas CAE Eles conseguem dar Sugestões de melhoria De design E aí cabe ao engenheiro Aerodinamicista Ir para o estúdio E pedir A mudança De superfície Ou negociar E bem Esse ponto pode gerar Grandes conflitos Porque é uma mudança Artística Pode ser que Não seja bem-vinda As mudanças solicitadas Pelo engenheiro Aerodinamicista Bem A aerodinâmica Ela também É tema Para esportes Se a costura Da bola No caso do futebol Ela se alterar O futebol americano Também tem esse problema Ela A eficiência aerodinâmica Ela pode aumentar Ou diminuir Isso ocorreu em duas copas Do mundo Tem registros na internet É fácil de achar O primeiro foi testado Pela Universidade do Japão De Tsukuba Que comparou a Tingayce de 2006 Com a Jabulani de 2010 O IPT Aqui do Brasil Ele comparou A bola Brazuca Com a bola Jabulani E a diferença Ela é sensível Principalmente para o jogador O exemplo do golfe É ainda mais interessante Pois cada tacada É muito bem pensada Nesse esporte A energia biomecânica Ela é aplicada na bola E vira energia cinética Essa energia cinética Em parte Ela se dissipa Em som e calor Devido ao arrasto Com o vento É Comparado Que o melhor design Para a bolinha de golfe É com covinhas Se ela for lisa O arrasto é muito maior E a bola tem menos alcance Menos velocidade Em resumo Todas as pesquisas Em golfe Mostram que o formato Esférico Ou todo liso Tem um arrasto Muito maior Ou seja Uma eficiência Menor que o desejado Dentro das análises De pontuação aerodinâmica Surgem oportunidades De uso de ferramenta De DOI Design of Experiment Que é um tipo Peculiar de design Para ensaios É uma ferramenta estatística Então por exemplo Um carro Ele pode ter vários elementos Aerodinâmicos E esses elementos aerodinâmicos Um acaba interferindo no outro Muitas vezes Isso exige Testar quais as melhores combinações De spoilers Com defletores E com geradores de vórtex Para ver qual a melhor combinação Porque as vezes Se você pôr tudo Um interfere no outro E acaba um gerando arrasto no outro Então você tem a ferramenta do DOI Para você criar experimentos De quais combinações Seriam as ideais Para ser posto em teste Em túnel de vento Essa área do DOI É uma área bastante complexa Que exige ferramentas estatísticas Para que se analise bem Cada empresa Principalmente das automotivas As aeronáuticas Tem também Eles funcionam 24 horas por dia Entrando e saindo O produto na fila Então a quantidade de testes Tem que estar bem definida Bem então Sobre a aerodinâmica É isso que eu tinha para apresentar A relação entre a forma Como que o ar Ele escoa No produto E como que as formas Elas influenciam No arrasto Bem Espero que tenha sido útil Essas informações Espero que vocês tenham gostado E bem Encerro por aqui Bom trabalho a todos Bom serviço a todos E até a próxima Se Deus quiser E até mais E até mais